Atenção de Pablo Lima e Franco Stupacchi Em Doha, Roma e agora aqui em Roland Garros É um dos campeonatos que mais dá ponto e que repartem a maior permeação também É incrível porque eu acho que é um dos torres de tênis mais emblemáticos E que o brasileiro vive muito de uma maneira especial pela questão do Guga Que ganhou três vezes aqui, então pra mim é como realizar um sonho Pra eu jogar na quadra que o Guga ganhou Pra mim é uma coisa super emocionante porque a gente cresceu aprendendo jogar E em 97 ganhou o primeiro torneio e pôs o nome do nosso país pra fora Então é muito especial O padrão tem uma similitude com o tênis Tem um squash também, uma mistura com squash que tem os rebostes da parede É um jogo muito dinâmico, onde no mesmo ponto tu faz voleio, smash Defende com o reboste da parede, tu ataca, tu defende É uma mistura um pouco desses três esportes Se joga em dupla e é um jogo muito fácil de aprender E em pouco tempo já tá se divertindo Eu moro faz bastante tempo, desde 2005, fora Mas acho que a gente sempre segue sendo do país que a gente veio Posso ter a nacionalidade espanhola como eu tenho por morar Mas o coração segue brasileiro sempre Muito obrigada 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 Advanta-Slima.